Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês o chapéu com lanterna. Existe também o boneco com lanterna, porém eu esqueci o boneco, trouxe apenas o chapéu. O chapéu é feito totalmente em poliéster, com a tela vazada, que na época de calor, no verão, te permite uma ventilação, manter a cabeça mais fresca. É um chapéu muito bem feito, uma cor neutra e é muito útil durante o dia. O chapéu é muito bom para quem quer proteger a orelha também, porque além de proteger a frente, a nuca, te protege a orelha. Depende da maneira que você queira usar. Ele contém 5 LEDs aqui na água, que você, com apenas duas baterias pequenas, você mantém 75 horas de luz. Isso você vai usar à noite. Você usa o chapéu durante o dia para proteger do sol e à noite você vai usar ele como uma lanterna e vai te manter as mãos livres. É muito fácil de usar. Eu acredito que o boneco, durante a noite, por ele ter a aba mais rígida, seja mais fácil de você focar onde a lanterna. Mas o chapéu também focou aqui com uma grande facilidade. Então vou colocar a cabeça aqui para vocês verem. Apenas aperta um botãozinho aqui, vai ligar o LED e você vai colocar na cabeça, ok? E o LED você vai ajustar, a luz você vai ajustar para onde você quer. Você vai estar pescando, por exemplo, você quer iluminar, usar as duas mãos, você vai conseguir usar as duas mãos com apenas esse LED. Ele ilumina até uma grande distância. Se eu apaguei a luz, ele ilumina muito bem, assim, na distância da mão é o suficiente, não precisa mais do que isso, tá? A longa distância, você vai precisar de uma lanterna mesmo grande. Mas na altura da mão, isso aqui resolve muito bem, tá? Espero que tenha gostado da dica, tá? Espero fazer um vídeo também com o boneco. Mas ficou a dica aí que o boneco também tem o mesmo funcionamento e o mesmo desempenho que o chapéu. Espero que gostem. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.